Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Eita, é que tá em boa de vir aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.